3, 2, 1, andame Emortizado Cara, isso é muito irado Ao menos um dobro E tem cobertura Com a potência de mil trabalhistas Agrade Aumento, bomba Vai embora Heróis nunca morrem Você está na minha vida Aumento, 30 segundos Vamos deixar de passar 1 a 0 Prepare-se para lutar Selecione o seu herói O que é isso? Pense na minha, pois ovo se para trás da barriga. Inimigos, retornando. Foi só um arranhão. Você vai ficar bem. Apenas, a venha. Apenas, a venha. Apenas, a venha. Apenas, a venha. Prepare-se para lutar. Selecione o seu herói. Apenas, a venha. Apenas, a venha. Apenas, a venha. Apenas, a venha. Três, dois, um. Lutei. Ponto do jogo. Apenas, a venha. Me enfrentem. Apenas, a venha. É uma vez que você! Sou um três inimigos Estou pronto! Volte! Bate! Venha se eliminar! Ah... Daí! Atrás! Atrás! Você! Olha! Que lindo! Que lindo! Vale! Agora você está aqui! Agora você está aqui! Vamos lá! Agora você está aqui! Certo! Valeu! Ah... ... ... Jogada da partida! Jogada da partida! Heróis nunca morrem! ... 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